Fala, galera! Estamos de volta com um vídeo de afiação. E como prometido pra vocês, hoje a gente vai fazer o Mirror Polish aqui no Emerson ChipDog. Vai ser uma afiação que eu vou mostrar passo a passo, do início ao fim. Eu não, né? O Rafa que vai mostrar. Eu falo, pô, você que vai fazer? É, você que vai fazer. Então a gente vai começar agora o passo a passo dessa afiação Mirror Polish aqui pra vocês. Aí fala aí pra gente, Rafa, como é que vai começar? Começando como a gente sempre começa, que é achando o ângulo da afiação. Eu não vou mudar o ângulo da afiação, eu vou só achar o ângulo de fábrica da afiação, certo? Vou pegar uma canetinha, a gente vai riscar aqui. Essa aqui, quando ela tá cortada, já vai fazer com os dois lados, tá? E achar o ângulo, eu vou usar a perda presente, porque eu sei que o Dilson já fez cagada aqui. Então, esse daí foi o outro que eu dei uma machucadinha nele. Então ele tá com o ângulo bem alto, o ângulo de 30 aqui, tá vendo? Ele tá acertando relativamente bem. Aí eu vou abaixar um pouquinho, que eu achei muito alto esse ângulo. Ele tá bem de acordo com o ângulo de fabricação. Vamos ver do outro lado aqui. Depois vai testar os dois lados, como é um canivete fabricado nos Estados Unidos, Estados Unidos, o pessoal tende a errar bastante o ângulo da afiação dos dois lados. Verdade, cara. Esse daí, ele tem... Não, esse daí eu reparei uma coisa, cara. Ele tem o fio de um lado, qual o ângulo que tu falou? Não, então a gente tá com 30 graus. 30 graus. O outro parece que é só uma passada. Repara só, vira ele e olha lá. Ele é só uma passada, na verdade. Entendi. Ele é como se fosse aquele... Como é que é o nome desse fio? Eu esqueci agora. Que faz de um lado e do outro você vem acertando, como se fosse um formão. Vocês podem ver que, na verdade, isso foi preguiça do pessoal da Emerson. É, ou isso. Ou isso, porque eu, na verdade, preferia que ele fosse dos dois lados igual. Ele tem o desbaixo dos dois lados. Mas é realmente interessante. O lado de lá, ele só tem essa passada. A gente vai fazer conforme o senhor Emerson fez, que é acertar o ângulo que tá muito alto esse ano. Vocês podem ver aqui. Ó, eu coloquei aqui. Eu vou ter que acertar com o máximo que minha máquina chega. Deixa eu chegar pertinho aí pra ver se dá pra mostrar pro pessoal. Então a máquina não conseguiu acertar aqui. Certo? Então eu vou ter que dar uma comidinha aqui. Ela tá no máximo já em 30, né? No máximo em 30. O que eu falei, é. Vamos acertar. Isso daí eu achei que ficou muito alto. Então a gente vai pegar uma outra pedra, essa é a pedra de 300. Então a gente vai pegar a pedra 100. Esse é um aço que não é um aço tão duro. É 14, 28 N. É um 5, 4, 7. Não é um aço muito duro, então a gente vai pegar a 100 pra dar uma comida boa. Pra de amantada, né? Porque na pedra comum, porra, é chatinho demais. A gente vai dar uma leve comida nesse canivete, tá? Pode ver. Vai ser relativamente rápido aqui. Já comeu demais. Pode ver que ele não encostou no fio em nenhuma parte, ó. Então a gente vai ter que tirar aí um décimo de milímetro. Canivete inteiro. Só pra recapitular. Começou então em qual pedra? É tudo na pedra 100. Na 100 diamantada, beleza? Então a pedra 100, né? A pedra mais grossa, ela vai sempre acertar a angulação do fio. Ela vai fazer um fio bem, bem grosso mesmo. Então, aí eu vou fazer aqui desse lado pra dar só um espaço. Prontinho. Tá vendo que tá bem? Enfim. Então, quando tá falando disso, eu sou uma pessoa muito visual. Então eu remarquei de novo pra ver o quão perto. Até que a gente chegou já, o fio tá muito perto. E já, a gente até que chegou já, porque a gente tá sentindo uma rebarba dali. E na ponta já chegando. E aí, a gente vai fazer o quão perto desse motivo inteiro. Isso é bom, não é um aço tão duro, mas é um aço que pelo menos, no final, vai ficar muito bonito esse fio. Ele já tá, o desenho que tá dando do fio já tá ficando bem, bem grosso. A gente vai fazer hoje a apiação biopólica até 1,1 micron, que é muito legal mesmo. Então, a parte mais difícil é realmente acertar o fio, né? E agora, feito isso, é um processo mais repetitivo. O Zorim veio ver como é que é a fia, tá curioso. Tá doidinho ali, crente que vai chegar na planta, a planta tá do lado de fora. Borda, Bacar. Bom, agora o espaço que eu tô pegando aqui é perto de 140, tá vendo? 140? 140. O importante é que na ponta, é uma dica muito legal essa, você sempre vai fazer só pra baixo. Por quê? Só pra baixo. Pra você não passar a ponta na volta. Então, normalmente, você faz só pra baixo na ponta. Exatamente pra não passar, porque se você passa a ponta, você acaba arredondando ela por baixo. Então, aqui já começa a dar um fio realmente um pouco mais diferenciado. Ele vai ficando mais... Ainda tanto, ele fica mais... Não fica brilhoso, ele fica... O que é o nome? Pastoso, não. Mas ele lembra mesmo, parece isso. Normalmente, no sistema guiado, o ideal é fazer passadinhas pequenas e ir caminhando conforme a lâmina, pra que você minimize a extorsão de ângulos. E agora a gente vai tirar a rebarba aqui, desse lado e passar. Fazer um microfio que tá perfeito desse lado. Agora nós estamos na pedra 600. Aí começa a dar uma diferença de dinheiro. Até o barulho, já é aquele barulho que percebe que é um desgaste mais suave. A gente tá arrancando o ar. Começa a deslizar já, sabe? E agora aqui? Nós vamos pra 600. O que eu acho importante, às vezes, fazer? Você vai ver que a gente tá afiando. Eu falei, Gilson, você quer desmontar ele? Eu quero. A gente desmonta depois. Porque todo esse pó, ele vai acabar entrando no mecanismo de enrolamento do canivete. É bem fácil de entrar. Então, acabando a afiação, vai desmontar o canivete exatamente pra deixar o sistema bem chininho. Vamos pegar uma gracinha da Nano-Oleos, a Nano-Breeze, pra deixar bem, bem suave a abertura e o fechamento do canivete. E aí vocês já fiquem ligados porque esse vai ser um outro vid que vai ser o por dentro do canivete. Dessa vez, esse chip dog. Tá 1.500 agora. Você fala, Rafa, demora. Como não, 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 não. Se você for ver... É o início que vai, realmente, sempre demora um pouquinho mais. Depois vai ser diminuído. Exatamente. Cada vez, cada pedra, quando mais rápido. Porque é mais suave a passar. O barulhinho conecta bem. E é bem suavezinho também. E aqui, enquanto tá gravando e afiando ali, a gente tem todo esse visual aqui da mesa. Olha, tem pouco, né? Tem pouco canivete aqui. Pior aí, tem pouco mesmo. Não, tem pouco porque acabou, né? Dia dos Pais foi recente, né? E realmente teve uma baixa boa no estoque. Mas tem bastante coisa legal aqui. É importante, tá? Pela vez você vai se dar uma sentidinha na rebarba do outro lado, antes de mudar. A rebarba tem que estar constante. Tem alguns laços, é. Não dá pra sentir direito. Esse é um laço que a gente consegue sentir. Porque é... É um 5.4 CM ou você tem um 5.4? Um 5.4 CM. Aqui já tem um fio completamente funcional. A gente não fez o mirror ainda, né? A gente só tá fazendo o fio. O mirror, que é o acabamento especial que a gente vai dar, aí é realmente um acabamento especial. Mais especial ainda. No final a gente vai colocar aqui na mesa todas as pedras que foram usadas só pra vocês terem uma ideia da primeira até a última. Os scrofes também. A gente diminuiu um pouco na quantidade de pedra e aumentou os scrofes. Isso fez com que o acabamento final ficasse ainda melhor do que antes. O scrofes não risca por si só. Então fica mais espelhado ainda. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a rebarba, a última rebarba, né? Vou pegar aqui. Dois de um lado. E uma do outro. Agora... A última aqui. E agora... Vou começar a fazer realmente... O... Homeopólite, né? Essa passadinha é de leve, né? O peso praticamente só da... Só da pedra. Da pedra, só. Não tem que ter força. Você não utiliza força. Então o que eu vou fazer aqui... Esse aqui é a pastinha de jacaré, a verde. Esse também tem numeração, né? Esse stroke. Esse aqui ainda não. Esse é o stroke da pasta. Então esse aqui é só um paciente de jacaré. Esse stroke tem uma diferença muito grande. Mas muito grande mesmo. Você pegar um stroke com o longo certinho e passar assim. A gente vem de stroke com lença também. Do que você fazer a mão livre. É impressionante como melhora o corte você fazer o stroke no guiado. É impressionante. Uma das coisas que eu falo assim. Nem que você pegar uma pedra 2000, que eles veem também. Tem um stroke. Eu aconselho sempre até a ir ao stroke no guiado. Porque isso vai te dar um fio melhor. Uma qualidade melhor de fio. Por isso que a gente tá passando o stroke aqui exatamente pra melhorar a qualidade do corte do fio, tá? Depois disso, nós vamos... Aí nós vamos começar a fazer o mirror. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra 9 microns. Deixa eu achar. 9, aí é diamantado de 9, ele é diamantado de 6 pra começar o brilho. E aí nós vamos passar os tropes diamantados, com pasta diamantada. Então a gente vai começar aqui agora. Agora sim começa o processo. Agora ele vai começar a pegar um brilho interessante. Que é o de 9 microns, tá? Ele já vai começar a pegar o brilho. Tá dando um brilhozinho também. Começa o brilho agora. Especialmente nesse ângulo aqui. Maior. Vai ficar bonito esse carinho aí. Bem bonito. Então a gente vai pra 6. Essa é a 6. Qual o nome que tu tinha falado? Micron. 6 microns. Já tá dando pra ver no vídeo o brilhozinho que tá abrindo aí na ponta dele, cara. Na telinha aqui da câmera, que é uma telinha meio direta dando pra ver. Não, vai ficar bem bonito. Esse aqui realmente vai ficar bem legal. Seis. Agora nós vamos para os próximos. E a pasta, como é que faz? A pasta mantém? Não, a pasta você consegue usar diversas vezes. Então, de novo, aqui é 0.1, 0.5, 1.5. Peraí, peraí que não tá começando aqui. Não fala de novo. Vai sair daí a 0.1, 0.5, 0.4. A gente vai começar com o 4, porque a gente tá vindo de 6, né? A gente vai sempre diminuindo. Então, a gente tá vindo de 6 microns. Nós vamos agora para 4 microns. Ah, e esses já vêm essas pastas nesses potinhos? Ela fica mais, como é que é? É tipo um... É pasta mesmo. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, mas ela não é tão endurecida. Ela é tipo uma... Peraí. É uma... É pasta, é. É que a gente tá acostumado com a pasta jacaré, que é o verdão sólido. Não, essa é líquida. Essa daqui é uma pasta líquida. Tem que passar, deixar um tempinho para ela secar. Cara, aqui você já vai ver uma diferença brutal aqui. Quando a gente começar a passar... Aqui vai começar a ficar bonito mesmo. Então, 4 microns. Então, eu vou fazer agora o... Essa aí foi a 4, né? É, agora vamos para o 1,5. 1,5. Vou colocar um pouquinho mais de 4,5. A gente tá dando bastante, tá? A pasta é a pasta que vem no kit. Como eu falo da outra vez, eu esqueci. Isso, ela... Eles vêm aqui também, no 1,5. Ela é bem fininha, né? Vai absorver, né? Vai absorver. Vai absorver. No final, a gente tem uma qualidade de fio, tipo, muito boa. Essa daí é a 1,5 mil, que não é 1,5 mil. 1,5 mil, 0,1 mil. Esse é o mais fininho que tem. 0,1 mil. Vamos ver esse cobrão agora. Essa foi a última, então. Uhum. Vamos ver agora aqui se espelhou, galera. Se espelhou ou se não espelhou. Porque se é mirror polish, o negócio tem que ficar um espelho aqui, ó. Tá até batendo o reflexo do sol ali, viu? Uhum. Ó, agora pegou bonito, ó. Fechou. Agora faz aí no papel. Vamos ver se tá bom no papel. Vamos ver, olha. É assim, você dobra o papel e ele tenta tirar uma raspinha dele. Eita, cego. Eita, cego. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E aí, tirar um pedacinho do papel sem varar do outro lado. Uhum. E aí, ó. Tá vendo que você vai fazendo assim, ó. Tá afiado. Pelo, será que tá tirando? Cortando o cabelo? Pô, até não tem mais cabelo aí pra tirar. Não, mas tá tirado. Pelo menos, pelo menos tá afiado, né? Então, ó galera, conforme eu falei pra vocês, todas as peças usadas pra afiar aqui o chip dog Foi aqui, pasta jacaré, mais essas pastinhas aqui, canetinha pra poder fazer a marcação do fio. Óbvio, o KME aqui, que é o afiador guiado. E nas pedras aqui todas, a gente começou na número 100, 140, fomos pra 300, 600 e 1500. Aqui elas vão subindo. Aí a gente parou, deu uma passada de estrope aqui com a pasta jacaré. E agora vai diminuindo. A gente veio com essas outras duas aqui, diamantadas 9, 6 micron. E viemos pros quatro últimos estrope. 4, 1,5, 0.5 e 0.1. Pra deixar esse fio aqui bacana que deu no canivete. Tá bem brilhoso, bem espelhado. A gente agora vai limpar e é justamente o passo do próximo vídeo. Que é o vídeo de por dentro do canivete. Que agora a gente vai abrir esse Emerson aqui e vai mostrar ele todo por dentro e fazendo a limpeza pra vocês. Então é isso, quem chegou até aqui e curtiu, larga aquele like maroto. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. O link disso tudo vai estar aí na descrição, ponto de desconto com o do TDC. E é isso, grande abraço e vamos que vamos. Tchau, tchau.